Música Galera, quarta é dia de peixe! E não poderia faltar um peixinho para vocês Lembrando que nós do Comercial Piapara estamos na edição especial de peixes no mar Dona Cleovânia e Piapara no especial nordeste Na captura de robalos, barracudas, no incrível aqua forte E o passa tarciso no Araguaia fazendo pescarias de peixes de couro e apapá Portanto, nessa quarta é dia de peixe Teremos um Remember Relembrando a pescaria do Piapara Com nosso amigo Eduardo Lacerda do Terra da Gente Foi show galera! Sei que muitos já viram, mas alguns que são assinantes novos do nosso canal Não viram e vão ter uma oportunidade de ver como foi em 2015 Essa pescaria de Piauçu com o pessoal da Rede Globo Valeu galera! Música 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 Ei Pia Para, peixe boa na água Música 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 Valeu galera! Ai Piapara ó, o Felipe pegou o Tocunaré e vai soltar Peixe boa é onde Fê? Eu vi Música Música Valeu galera! Tá né? Vamos pra água? Música Vamos para a água, vamos? Aí o que é a paró? Porrozinho. O porrozinho, ó, pariu, ó. Peixe bom é na água, né? Vamos sortar ele. Vai embora. Valeu, galera. Aí, piapara, olha o douradinho, ó. Olha o douradinho. Acabei de pegar o douradinho do camarão. Vou sortar ele. Como que você fala, piapara? Peixe bom é na água, né? Vamos sortar ele. Aí, foi embora. Valeu, piapara. Valeu, galera. E aí, vai embora. Chega, cara. E aí, vai embora. E aí, vai embora.